Música Diário do Académico Já a seguir apresentamos alguns dos principais destaques para esta edição de hoje Ricardo Cheu é o novo treinador do Académico Miseu Felipe Moreira e Joaquim Rodrigues estão de saída Na 24ª jornada da Liga 2K Visão Marítimo B será o adversário dos vizinhanças Bem-vindos a mais um bloco de informação especialmente dedicado ao Académico Miseu Futebol Clube É informação oficial Ricardo Cheu é o novo treinador do Académico Miseu Tem 32 anos de idade e apresenta na sua carreira desportiva Passagens por clubes como o Salgueiros Olhanense A Cama Démica de Coimbra Santa Clara Feirense E nesta época até à data de 31 de dezembro de 2013 Foi o treinador principal da equipa do Mirandela Para completar o lote de elementos que irão fazer parte da sua estrutura técnica Irá contar com o apoio do adjunto Nuno Barbosa E ainda de dois elementos fundamentais Que transitam da anterior equipa técnica Carlos Simões Operador físico E ainda Rui Carvalho Treinador de guarda-redes A entrada de Ricardo Cheu implicou a saída de Filipe Moreira A rescisão entre o Académico Miseu e o ex-treinador viziense Foi também já oficializada As duas partes chegaram a acordo para o términos do contrato Que unia Filipe Moreira à formação viziense até a final da temporada A direção academista aproveita para desejar ao ex-treinador viziense O maior dos sucessos pessoais e profissionais Aquele que durante todo o tempo Que esteve à frente do clube mais representativo do Distrito de Miseu Teve um comportamento irreparecível Ainda notícia de destaque neste momento da vida desportiva do Académico Miseu Diz respeito à saída também já confirmada do técnico adjunto Joaquim Rodrigues Joaquim Rodrigues era uma pedra basilar desta formação liderada por Filipe Moreira No entanto um convite formulado por um clube que faz parte do principal campeonato angolano Separou esta dupla que foi responsável pela subida do Académico Miseu à 2ª Liga A Joaquim Rodrigues agradece também a direção do Académico Miseu Pela dedicação e competência demonstrada ao longo de todo o tempo Que esteve ao serviço do clube E deseja ainda ao ex-adjunto academista Votos dos maiores sucessos desportivos Na próxima jornada, a 24ª da Liga 2 Cabo Visão O Académico de Miseu irá afrontar no Estádio Municipal do Fontelo A formação do Marítimo B Um jogo que se reveste de grande importância para os vizianças Lembramos que uma vitória do Académico Poderá permitir o acumulado de mais 3 pontos O que se assim vier a acontecer Proporcionará aos da casa um somatório total de 26 pontos E o embalar definitivo Para a saída da zona menos confortável Que são os últimos lugares da tabela classificativa Damos assim por finalizado mais um bloco de notícias De caráter desportivo relativo ao Académico de Miseu Iremos voltar à antena dentro de aproximadamente uma hora Até já Diário do Académico Música Música